Olá, bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu quero tratar de um tema fundamental. Eu tenho certeza que vocês vão considerar o assunto da máxima relevância. Vamos falar de um problema muito grave chamado alcoolismo. Prazer carnal. Em todas as famílias, praticamente, se não pelo menos no seu círculo de amizades, você tem alguém que tem um problema com bebida. Não porque beba de vez em quando, coisa que praticamente todas as pessoas já passaram, mas porque com frequência se excede e de forma grave e repetida às vezes. E com frequência essa pessoa passa a beber em horários socialmente menos comuns, como beber muito pela manhã. E quando finalmente o problema atinge a família e o emprego, causando danos profissionais e pessoais muito grandes, nós podemos estar diante de um caso de alcoolismo. Por que que nós falamos de um alcoólico e não de alcoólatra? A palavra alcoólatra, apesar de existir na língua portuguesa há muito tempo, ela poderia indicar uma veneração pelo álcool. Latria é uma palavra que se usa para adoração. Idólatra é uma pessoa que adora ídolos. Alcoólatra seria uma pessoa que adora o álcool. E na verdade, essa palavra esconde um problema. Um problema que a vítima do alcoolismo não adora o álcool, apenas depende dele. É uma doença. Primeira questão fundamental. Alcoolismo é uma doença. É uma doença de raízes múltiplas, psíquicas e talvez genéticas. É uma doença em que a pessoa é arrastada para um vício que excede a ela, muitas vezes, de forças imediatas para poder interromper. Eu tenho que entender um processo de doença para que eu não faça um julgamento moral. Quando eu interpreto que beber demais ou usar alguma droga é só uma falta de vontade ou uma falta de caráter, eu tento dar uma leitura moral a um fenômeno biológico ou psíquico. Muita gente acha isso da depressão. Outros acham que a dependência do cigarro é exclusivamente falta de força de vontade. Nem sempre é assim. Há muita presença de alcoólicos com quadros de pais e avós alcoólicos. Há com frequência uma disposição genética e mais uma série de fatores ambientais e sociais. O alcoolismo é um problema muito complexo e muito grave. Há sociedades como a nossa, muito tolerante com o álcool. Sociedades onde as crianças e os adolescentes, muitas vezes são introduzidos e expostos ao vício ainda, por exemplo, na adolescência. E há pessoas que podem beber todos os dias, inclusive terem excessos de quando em vez. Mas nunca serão dependentes do álcool. Nunca atrapalharão de forma estrutural sua família. Nunca destruirão seu emprego e sua carreira. Essas pessoas bebem, consomem álcool. Como eu, quase todas as noites tomo uma taça de vinho. Jamais fui visto bêbado ou caindo pela rua ou mesmo em casa. Jamais fui trabalhar sob influência do álcool. Tenho horror ao álcool até à noite. Apenas à noite que essa taça de vinho e não sempre é um prazer meu. É provável que eu não seja um alcoólico. Mas isso não elimina o fato que essas drogas lícitas, como o álcool, acabem atingindo muitas pessoas. Pessoas que começam bebendo para relaxar. Pessoas que começam bebendo para socializar. Pessoas que são tímidas ou que são tensas e encontram no álcool uma amuleta. Tal como o cigarro, o uso social do álcool. Ou fumar quando eu estou em um ambiente de exposição. Fumar quando eu estou tenso. Beber quando eu estou tenso. Vai ser uma amuleta crescente para essas pessoas. E uma amuleta que produz a dependência. Se houver um quadro mais amplo, às vezes de crise pessoal, de desemprego. Ou simplesmente o álcool se torna um companheiro. Nós temos um quadro que pode conduzir ao alcoolismo. É um problema grave. Um problema que provoca muitos acidentes de trânsito. A nossa tradição é muito liberal com beber e dirigir. É recente o combate de leis mais duras que vão punir, que vão criminalizar o motorista que dirigir alcoolizado. A nossa tradição social é de muita tolerância com o álcool. Que como droga lista está à venda legalmente só para quem tem mais de 18 anos. Mas com facilidade nós sabemos que menores podem adquirir a bebida e podem se tornar dependentes dela. Não é um problema. Se uma vez, em um momento de grande euforia ou de grande tristeza, você se excedeu. Não deve acontecer. Não deve ocorrer. Porque inclusive, às vezes, há danos irreversíveis aos neurônios. E há danos ao sistema digestivo. Mas o pior de tudo não é um episódio de excesso ou de embriaguez. É quando isso se torna regular. Como é que eu distingo um bebedor social de um alcoólico? O alcoólico começa a ter uma interferência grande na sua vida. Bebeu demais em um sábado de festa. Isso é aceito por quase todo mundo. Isso é incentivado pelos amigos. Vai lá, bebe. Você está se formando. Você rompeu com a namorada. Você está em crise. Vai lá, bebe e pronto. De repente, a tristeza permanece. Ou a euforia permanece. A vontade de repetir aquele estado de euforia permanece. E graças a isso, essa pessoa vai repetir. Quando se torna um problema, como eu disse no início, quando a repetição, quando a bebedeira, quando a embriaguez vai se tornar um hábito, uma dependência e começa a afetar. E nós passamos do hábito, do gosto pela bebida, do gosto por cerveja, por cachaça, por vodka, tequila, vinho, para uma bebida necessária. Até que a pessoa passa a beber sistematicamente para enfrentar essa necessidade que permanece. Aí nós podemos estar diante de um caso de alcoolismo. Existem muitas maneiras de o enfrentar. Em primeiro lugar, dizem os alcoólicos anônimos. Ou seja, uma associação que trabalha não apenas com os dependentes e as dependentes do álcool, mas também com as famílias. São anônimos para preservar um pouco da honra social das pessoas. São anônimos porque eles fazem um grupo onde cada dependente conta das suas experiências, tem passos, passos importantes. Mas o mais fundamental de todo o processo de alcoólicos anônimos, e vale para qualquer vício, eu tenho que poder dizer claramente, de forma direta e objetiva, eu tenho um problema com álcool. Enquanto eu ficar me enganando, dizendo, foi só sábado. Essa semana foi, eu fiquei duas vezes assim, mas isso é muito raro. Enquanto eu começar a acreditar nas minhas desculpas e continuar produzindo histórias de justificativas, eu serei alguém que terá um problema grave. O primeiro passo é eu ter consciência disso. E aí os amigos, a família devem indicar a pessoa, e lembre-se que o alcoolismo, que historicamente era muito ligado aos homens, não é mais um fenômeno masculino, infelizmente, hoje atinge muitas mulheres também. Então a todo instante eu preciso parar e pensar, de fato foi só uma vez, quanto eu estou consumindo? Eu tenho impulso? Eu posso de fato parar, como muitos viciados se enganam, dizendo que podem parar no momento que desejarem e não param nunca? Frequentar um grupo de alcoólicos anônimos pode ser uma boa solução. Buscar ajuda profissional, buscar um bom terapeuta, um bom médico, que possa indicar um caminho, porque eu necessito de auxílio para abandonar um vício e buscar o apoio da família. Eu sei que é mais fácil falar do que executar, mas um alcoólico, uma alcoólica, precisam dizer a seus familiares e a seus amigos, eu tenho um problema. Infelizmente, isso ocorre depois que perdeu um ou dois empregos, isso ocorre depois que já bateu um carro, isso ocorre até depois que machucou pessoas, não tendo mais o pleno uso da razão e do seu equilíbrio. O álcool não é em si um problema, mas as drogas lícitas têm uma facilidade. Eu posso descer aqui do meu apartamento hoje, ir ao mercado, aqui perto de casa, e trazer para casa 10, 20, 50 garrafas daquilo que eu desejar, se eu tiver dinheiro, eu posso trazer para a minha casa. Isso é um pouco mais complicado do que outras drogas muito pesadas, como a cocaína, mas ao mesmo tempo, isto é extremamente viciante e produz uma dependência. A disponibilidade do álcool produz uma dependência que pode destruir uma vida. E aí você pergunta sobre o problema, por que eu me interesso por ele. Em primeiro lugar, porque é um grande problema no Brasil, é um problema de saúde pública. É um problema que nós temos que encarar de frente, especialmente porque hoje se alastra entre jovens e, infelizmente, acompanhei os casos até de crianças já dependentes de álcool. Porque é um problema que pode aumentar a depressão, pode aumentar uma série de outros problemas psíquicos, acima de tudo, porque faz pessoas perderem suas vidas, o respeito e a dignidade dos familiares, o emprego, e muitas vezes se tornarem letais, perigosos para si e para os outros. Isso já seria uma justificativa muito boa, muito sólida, para eu produzir essa pequena chamada para que aqueles que sentem que possam estar tendo problemas com álcool procurem, em primeiro lugar, o apoio da família, mas acima de tudo, do apoio de um bom profissional da área de saúde e da área psíquica. E também, muito importante, se puder frequentar um grupo em que outros submetidos à mesma condição estão expondo o seu problema, você vai ver que esse problema tem aspectos em comum para todos, cada um vive de uma forma, mas é muito importante encarar de frente isso, ninguém é perfeito, todos nós temos pontos frágeis, e se eu consigo reconhecer e corrigir esse ponto, isso é muito importante para qualquer vício. E aí vem uma outra questão que eu não toquei até agora, eu tive um pai muito amoroso, eu tive um pai professor político, tive um pai advogado, um pai que foi inteiramente dedicado à família, à minha mãe, um homem exemplar, muito religioso, do qual nunca ninguém reclamou de nada ético, porém, envolvido em um quadro tradicional de depressão, ele resolveu parte dessa depressão bebendo cada vez mais. Na década de 1970, nós vivíamos uma situação de extrema estabilidade econômica, nós tínhamos até certos luxos de uma família de classe média interiorana com um pai próspero advogado. De repente, a partir do meio dos anos 70, meu pai começou a ser internado em hospitais, perdeu grande parte da sua clientela, e nós vivemos uma profunda crise financeira, que se arrastou pela década de 70 e início dos anos 80, minha mãe teve que se desdobrar como mãe, e como a profissional para a qual ela não foi treinada, porque tinha sido até então uma dona de casa exemplar, que agora tinha que fazer atividades fora para que essa família continuasse unida. E finalmente, após muitas internações, muito apoio da família, meu pai abandonou por completo o álcool e voltou a ser o homem que ele sempre fora. E olhando para um homem responsável, olhando para um homem tradicionalmente trabalhador, religioso, cheio de valores, eu entendo que o alcoolismo possa atingir qualquer pessoa. Então eu não falo de um lugar confortável e externo sobre o vício das outras famílias, eu falo de um problema que atingiu meu pai, que atingiu a nossa família, que marcou profundamente a nossa formação, e que nós tivemos que elaborar muitas saídas para que unidos nós conseguíssemos. E esse problema existe em outros ramos da minha família, também, inclusive, no irmão do meu pai e no meu avô. Então aqui fica esse depoimento pessoal, no qual eu decidi expor esse dado da família, em primeiro lugar, para deixar claro que não é uma questão de fraqueza apenas de caráter, não é uma pessoa sem moral que vai se tornar um alcoólico. É muitas vezes uma pessoa que está tão imersa em trabalho, tão absorvido que o trabalho, que encontrou no álcool uma maneira de relaxar, é provável que meu pai tivesse o alcoolismo como decorrência de um quadro de depressão e de bipolaridade, e o álcool foi uma resposta que ele encontrou para enfrentar problemas que há 40, 50 anos não eram muito tratados, como, por exemplo, a citada depressão. Então aqui, um conselho muito importante, a minha família, que se recuperou do episódio, voltou a crescer muito unida, mas com essas cicatrizes, cicatrizes pesadas do alcoolismo, a minha família é a história de tantas famílias. Não houve nenhuma tragédia, ninguém morreu por causa disso, mas durante mais de uma década, nós enfrentamos momentos muito complicados, momentos que passamos da prosperidade à crise econômica, momentos em que nossa história foi muito marcada pelo vício do meu pai, pela doença que provocou este vício. Então isso tem que ser encarado de frente por todas as pessoas, e eu decidi trazer esse depoimento para que todos vissem, e de forma muito clara, que independente da tradição familiar, independente da cultura e da moral de todas as pessoas, há, infelizmente, a questão do alcoolismo. Então agora podemos ajudar mais parentes que bebem demais, podemos dar conselhos, insistir que frequentem, insistir ao extremo, para que vão a grupos de apoio, levem o auxílio médico, não é fácil, é preciso muito amor. E este amor é uma demanda enorme para uma família, porque você fica muito mais fazendo leitura moral e culpando a essa pessoa, do que ajudando e dando esse apoio necessário. Todas as famílias podem ser atingidas pelo alcoolismo, todas as famílias podem ser atingidas por um vício, é muito complicado, mas vamos substituir o julgamento pelo apoio, vamos substituir conselhos morais por visita a médicos, vamos produzir uma saída e uma luz, onde tantos querem apenas apontar o dedo e dizer que fulano e fulana são fracos. Alcoolismo é um problema de saúde, alcoolismo é muito grave e nós temos que enfrentar isso de frente, com clareza, de forma a superar este problema. Foi um prazer. Prazer Carnal